Olá minha amiga, meu amigo artesão, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Nani Mulan do Ateliê Arte Mania. Hoje eu vim para ensinar para vocês mais uma aula de emblema de time de futebol. Hoje iremos pintar o time do Botafogo. Eu tenho certeza que aí tem bastante gente que é apaixonada pelo Botafogo, não é mesmo? Com certeza sim. Vamos aproveitar que estamos chegando perto do Natal e é um tempinho muito bom para a gente ganhar aquela graninha extra, né? Temos que aproveitar essa época para fazer coisas lindas e maravilhosas. Então, você quer aprender comigo? Vamos lá para o meu ateliê, vamos pegar as nossas tintas, os nossos pincéis e vamos aprender esse novo emblema? E aí, você quer vir comigo? Então vem! Olá! Tudo certinho para a gente começar mais uma aula? Vamos lá, então? Hoje nós vamos fazer a toalha do Botafogo, o emblema do Botafogo. Criei esse modelinho, esse daqui, ó. Eu estou mostrando para vocês. Aqui é como se fosse uma pessoa segurando a camisa e abrindo a camisa. E embaixo, o símbolo do Botafogo. Então, a gente vai estar usando esse modelo de estência nessa pintura. E vamos estar usando também essas bolas de futebol aqui, que eu vou estar fazendo uns detalhes com a bola de futebol. A aula de hoje é bem simples mesmo, muito tranquila. Vamos aqui, mais ou menos, centralizar a nossa toalha. Mais ou menos aqui, o centro da nossa toalha. E eu vou colocar essa parte da pessoa abrindo a camisa, vou colocar aqui, mais ou menos, no centro dessa parte aqui, né? Vai ser mais ou menos aqui. Isso, aqui. Vou colocar minha fita crepe para prender o estêncil, para ele não sair do lugar e não ter perigo de borrar a nossa pintura. Prendemos aqui, prendemos aqui. Essa parte aqui eu vou deixar para escrever o nome da pessoa. Aqui na aula eu não vou escrever, lógico, para não perder a minha toalha. Quando aparecer alguém querendo comprar, eu escrevo. Nessa bandejinha eu misturei branco com o cinza, porque eu quero uma tonalidade bem clarinha. Aqui na volta eu já fiz, né? Aquele sombreado que eu gosto de fazer, com diluente 3 em 1 da Gato Preto e tinta cinza. E aqui temos a cinza misturada com o branco. Então vamos pegar a tinta, tirar o excesso. Quem já assistiu algumas aulas minhas já sabe, né? Tem que estar sempre tirando esse excesso de tinta, para não vazar por baixo e não borrar. Se tiver com excesso de tinta, vai borrar por baixo e a pintura vai ficar feia. Colocamos tinta, tiramos o excesso. Eu já tenho, essa daqui já é a terceira aula de emblema, que eu estou gravando uma série de aulas pintando o emblema de time de futebol. Bom, eu já fiz, vocês podem procurar aí no meu canal, eu já fiz o emblema do São Paulo e já fiz também o emblema do Atlético Mineiro. E agora, essa aula do Botafogo. Vocês podem ficar ligado aí, curte o canal, deixe o joinha, deixe um comentário, porque eu vou estar gravando outras aulas com outros emblemas de futebol. Eu estou fazendo essa sequência dessas aulas com emblemas. E eu vou, a minha intenção é gravar, pelo menos, os emblemas mais conhecidos, né? E se você, na sua cidade aí, tem algum que eu não tenho ainda em meu site, entra em contato comigo, que eu posso estar analisando a possibilidade de estar fazendo. Então, aqui, ó, eu pintei ele todo e eu quero escurecer ele um pouquinho, então eu vou estar usando o mesmo cinza. Aqui, eu vou pegar o cinza, vou tirar um pouquinho de tinta da tampinha, vou tirar o excesso aqui. E eu quero fazer essa parte aqui, ó, como se fosse uma sombra. Escurecendo a parte de fora. Deixar o centro mais clarinho. Essa parte aqui, que é... Aqui, é como se fosse a dobra, né, da camisa que ele está abrindo, as preguinhas. Aí, eu vou deixar um pouquinho mais escurinho. Então, vamos misturando bem, para não ficar aquele negócio chapado. Eu vou deixar essa pintura secar agora. E depois que ela estiver bem sequinha, nós vamos colocar aqui dentro o símbolo do Botafogo, que está nessa mesma chapa. Depois, eu vou até escurecer um pouquinho mais essas preguinhas aqui da camiseta. Aí, eu vou desligar o vídeo e vou deixar secar esse daqui. Depois que secar, nós vamos fazer o emblema do Botafogo aqui dentro, tá? Agora que já está seco, vamos ver como é que ficou. Eu clareei mais aqui essa parte da mãozinha e aqui no centro dei mais uma clareada. Para ficar escuro só as beiradas. Olha só que lindo. Aqui dentro, como já está seco, eu vou colocar o símbolo do Botafogo aqui. Vamos centralizar aqui o biquinho aqui embaixo. Ao meu ver, é aqui. Vamos colocar aqui a fita crepe. E prender aqui nos dois lados. Essa parte aqui, o símbolo do Botafogo, é todo preto. Então, eu coloquei a tinta preta. Vou pegar a tinta, tirar o excesso. E vamos bater aqui. Quem quiser esses modelos de estêncil, pode estar olhando em meu site www.elo7.com.br Se quiser entrar em contato comigo também pelo meu WhatsApp, é o código 2799897-4600. Ou pode também estar mandando um e-mail, artesanatoartemania.com.br Vamos terminar de pintar essa parte preta aqui. E vamos esperar secar. Depois que ela estiver bem sequinha, vamos colocar a estrela. Porque a estrela é branca. Então, esse preto tem que estar muito bem seco mesmo. Eu vou concluir essa parte preta e depois volto para mostrar, tá bom? Olha que bonito que ficou o emblema do Botafogo. Enquanto aquela parte preta seca, eu vou colocar... Eu vou fazer um efeito aqui com essas bolas de futebol. Eu vou colocar uma bola aqui nesse canto. Aí eu vou prender aqui. Vou botar a bola maior, que eu tenho assistência de bola com vários tamanhos. Aí eu quero colocar essa bola maior aqui. Vou pegar também a tinta preta. Pega, tira o excesso, como fizemos da outra. E vamos passar aqui nessa bola aqui. Para fazer um detalhe a mais na toalha. É muito tranquilo pintar com estêncil. É só você tirar bem o excesso da tinta para não vazar por baixo. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Não deixa com excesso de tinta. Porque tem pessoas que querem pintar rápido. Ou às vezes acham que mais tinta vai pintar melhor. Não, não vai. Quanto menos tinta, fica mais bonita a pintura. O pincel tem que estar bem seco. O pincel não pode estar molhado, úmido, de água. Porque senão vai borrar por baixo. Então, tem que prestar atenção em tudo isso. Tomando esses cuidados, com certeza a pintura vai ficar muito linda. Ó. A bola de futebol nesse canto. Eu quero colocar uma outra aqui nesse canto. Eu vou colocar aqui essa. Aqui nesse pedaço aqui. Deixa eu passar, grudar essa fita aqui. Eu vou botar a bola grande também nessa parte aqui. Coloca a tinta, tira o excesso. Vocês estão vendo que eu coloquei fita crepe em volta da minha toalha de rosto. Pra demarcar aqui o limite, pra não deixar a pintura sair pra fora, né? E aqui nessa bola mesmo, eu tô pintando. E tá pintando por cima da fita crepe. Quando eu tirar a fita crepe, a pintura vai ficar somente dentro dessa parte de pintura aqui da toalha. Não vai sair pra fora. Então, toda vez que for pintar, tem que colocar a fita crepe pra demarcar o limite aqui. Ali naquele símbolo do bota-fogo, depois que tiver bem sequinho o preto, vamos colocar a estrela branca no centro. Mas a tinta tem que tá bem seca. Ó, mais uma bola. E aqui eu vou colocar uma bola, vou botar essa menor, pra não atrapalhar de colocar o nome da pessoa. Porque aqui, na verdade, vai tá colocando o nome da pessoa que vai receber esse presente lindo aqui, né? Qual o homem que não vai gostar desse presentão aqui? Aqui, então, vamos fazer essa bola. Não esquece de curtir o canal, não esquece de deixar um joinha, de deixar mensagem, dizendo se vocês estão gostando, que isso pra mim é muito importante. Tô sempre trazendo novidade, modelo de estêncil. Sempre tem coisa nova no canal e no meu site também. Depois que eu terminar essa série de emblemas com o time de futebol, vou começar uma nova série, ainda não sei direito o quê. Ó, tá vendo? Aqui, as bolas pra mim já tá ótimo, eu não quero fazer mais nada, não. Aí aqui, centralizado aqui, vamos colocar o nome da pessoa que irá receber essa toalha. E aqui, vou esperar secar, ainda não tá seco. Eu vou mostrar pra vocês, aproveitando aqui a aula aqui, eu vou mostrar pra vocês que essas toalhas, essas peças que eu faço as aulas, eu vendo as peças, eu ainda tô com elas aqui em mão. Deixa eu tirar aqui pra não borrar, porque essa daqui tá molhada. Aqui, o símbolo do Atlético Mineiro, que eu já gravei, pode procurar no canal, que já tem essa aula gravada. Tá vendo? Ficou muito bonita essa toalha. Já tem essa aula gravada do Atlético Mineiro. E já tem também essa aula aqui gravada, que é do São Paulo. Também já fiz essa aula aqui. Ficou muito legal também. Então, procure aí no canal, quem quiser aprender. Tá muito fácil de fazer essas pinturas. Depois que secar ali do Botafogo, a gente volta pra mostrar pra finalizar, tá? Aqui, então, tá tudo sequinho, a nossa pintura. Como eu disse, o emblema do Botafogo, ele é muito simples, né? As bolas aqui, todas pintadas, todas bem sequinhas. Vamos colocar agora a estrela no centro do escudo. E essa estrela, ela é branca. Vamos prender a nossa chapa aqui, o nosso estêncil. Prender aqui e aqui, pra não sair do lugar. Tô aqui com a tinta branca. Coloca a tinta no pincel. Tira o excesso. E vamos pintar essa estrela de branco. Quando tem outra tinta por baixo, igual no caso aqui, a preta, eu prefiro pintar dando batidinhas, porque eu acho que cobre mais fácil do que esfregando o pincel. Se ela, depois que secar, não ficar bem branquinha, a gente pode estar colocando o estêncil no mesmo local e dando mais uma demão de tinta branca. Às vezes fica boa e às vezes ela fica clarinha e precisa da outra demão. Prontinho. Vamos ver como é que ficou. Tirando o nosso estêncil. Olha só que lindo. Perfeito. Vamos tirar agora essa fita crepe que eu coloco aqui do lado, né? Pra demarcar. Eu sempre falo com vocês pra poder não sujar fora do lugar aqui. Eu não vou fazer mais nada nessa toalha, não sei colocar a renda de gripe aqui embaixo. Eu vou tirar a foto pra vocês, mostrando com a renda. Aí no vídeo já vai estar com a foto. Olha só. Tirando a fita. Quer dizer, a bola aqui ficou só um pedaço, né? A fita demarcou o território, não deixou vazar. Aqui eu vou colocar o nome da pessoa que vai estar comprando ou ganhando essa toalha. E depois eu vou estar fazendo novamente outra camada de branco ali naquela estrela pra ela ficar mais branquinha. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa aula. Espere a próxima. Provavelmente a próxima eu vou estar fazendo Flamengo ou Vasco. E fica de olho no canal, fica prestando atenção, tá bom? Fica a dica aí pra quem quer dar um presente. Natal tá chegando. E é uma coisa assim, que você faz rápido e dá pra ter um ganho bem legal. Então, beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Voltando de novo, porque eu esqueci de mostrar que esse modelo de stencil que eu fiz, ele vai com os negativos, que são esses daqui. Se você não quiser pintar dessa forma, se você quiser pintar por fora, você coloca essa parte. Você pode estar colando com cola permanente, que a cola permanente é fácil de você colar e descolar. Então, você cola essa parte no tecido e pinta assim pra fora. Então, em vez da pintura ficar aqui dentro, igual essa, vai ficar pra fora e aqui dentro vai ficar claro. Aqui vai as mãozinhas, que pode ser feita a mesma coisa, né? Você pode estar pintando tudo pra fora. E vai também esse símbolo do Botafogo, ó. Todos eles você pode estar pintando pra fora, juntamente com a estrela. Eu tinha esquecido de falar esse detalhe. Então, esse modelo, ó, você ainda ganha mais os negativos pra estar pintando de outra forma. São duas formas de pintar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa novidade. Beijo de novo no coração. Tchau! 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 Tchau!